Muito boa noite, Guarulhos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sotaque Guarulhense, o novo podcast da Guarulhos Cultural em parceria com a VC Guarulhos. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, um dos idealizadores da Guarulhos Cultural ao lado de Evandro e Pena. Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, Vitor, boa noite a todos e todas! Ah, maravilha, gente! Então, aqui no nosso podcast, como vocês já sabem, a gente está aqui para contar histórias, mas para esse podcast poder chegar mais longe, eu preciso que você nos ajude. Então, se inscreva aí no canal, esse podcast acontece simultaneamente nos canais do YouTube da Guarulhos Cultural e da VC Guarulhos. Então, você, onde quer que esteja assistindo, já aproveita para se inscrever, curte esse vídeo, já deixa um comentário, já conta aí de qual bairro você está nos ouvindo, qual bairro você mora, qual história você tem. Participe com a gente aqui também, para que a gente possa cada vez mais ter um olhar sobre todas as memórias e histórias de nossa cidade. E hoje temos uma convidada fantástica que vai se apresentar aqui para vocês. Eu estou falando de Rosa Mascarenhas. Obrigado, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. A cidade é o meu Palmas quando eu te apresentar. Ah, muito obrigada. Na verdade, é a minha cidade que merece toda a honra, todos os aplausos, porque ela é fantástica. Ah, maravilha. Rosa, por favor, se apresenta. Quem é Rosa? Rosa pela Rosa. É, eu sou Rosa Mascarenhas. Nasci na Vila Augusta, em 1954, há 70 anos. Eu nasci na rua Salvador Gaeta, 473. Morei lá até 1981. Quando eu me casei, comprei uma casa aqui na Santa Mena, que é onde eu moro até hoje. Então, eu não só sou guarulhense, eu tenho raiz aqui, daqui eu não saio e daqui eu pretendo continuar. Então, eu sou daqui, meus filhos, meus netos, então, está bem enraizado. Bem assim na cidade. Demais. E você morou, então, primeiramente na Vila Augusta e depois no Santa Mena, é isso? Vila Augusta, inclusive, naquele contexto da linha férrea. Sim, andei muito. Tem lembranças dessa época? Sim, andei muito. Eu tinha uma tia que morava no Tucuruvi, então, a gente fazia uma alternança nos domingos. Então, um domingo nós íamos para a casa dela, um domingo ela vinha para a minha casa. E a gente utilizava o trem, né? Tinha ali uma estação na Vila Augusta, que é próximo à Fracalança, um pouquinho para baixo da Fracalança. Que o edifício ainda tem a estrutura dele lá, né? Não lembro uma estação, mas tem uma casa... Tem, acho que é a Casa Amarela ali, próximo ao Quarto Centenário. Mas a estação da Vila Augusta ainda tem a estrutura dela pertinho do Fracalança. No Anel Viário. É, no Anel Viário ali, naquela curvinha, né? Isso, exatamente. Tem mesmo, tem mesmo. Agora, buscando a memória, tem mesmo. E você ia muito para o Tucuruvi? Ia porque eu tinha uma tia que morava lá. Então, a gente alternava. Um domingo ela vinha almoçando na nossa casa e um domingo nós íamos na casa dela. E o meio de transporte era o trenzinho, que era uma festa, né, gente? Me conta como era, Cristina. Ah, naquela época, é assim, parece uma outra vida. Porque nos últimos 30, 40 anos para cá, a coisa correu muito rápido. Mas a minha infância, as coisas, o progresso era muito lento. E, ao mesmo tempo, a gente saboreava mais. Então, a convivência dos vizinhos... Hoje nós temos vizinhos. Nós, naquela época, nós tínhamos uma família estendida. Então, as casas, as portas eram abertas de manhã e se fechavam ao dormir, porque as portas ficavam abertas. Então, era um entre-sai com muita naturalidade. É como se a gente estivesse entrando na nossa casa. Então, a educação que meus pais me davam é a mesma educação do meu vizinho. O meu vizinho podia me repreender se eu estivesse fazendo... Então, era uma grande família. Então, eu tenho boas memórias. Quando ainda criança, a rua da minha casa era rua de terra. Aí veio pavimentação. Então, todo esse processo de crescimento da cidade, eu vivi isso na Vila Augusta. Então, a gente criança, brincando entre os buracos da rua que estava passando... Na época, o SAI, trazendo a estrutura, porque ainda era a época de poço artesanal. Então, tudo isso, eu vivi na Vila Augusta. Tinha chácaras que a gente invadia para pegar fruta. O dono da chácara brigava, a gente saia correndo. Marcas, cicatrizes de tombos que caíam. Que hoje você não vê mais. Eu vi um pouco disso nos meus filhos, mas eu não vejo isso nos meus netos. Então, tenho bons vizinhos, sim. Mas, não dá para chamar de família. São só bons vizinhos. A própria Cora Coralina fala nisso, em diversas obras, da importância do vizinho. Que parte da criação de filhos, inclusive, foi feita com os filhos. Sim. E também, eu acho que traz uma segurança para a família. Porque os meus amiguinhos, eles se tornaram os jovens comigo. Então, quando nós saímos juntos, os nossos pais sabiam com quem nós estávamos. Isso não quer dizer que a gente não fazia arte. Mas, eles tinham uma certa segurança. E a gente também tinha um certo receio de muito além. Porque a gente estava em família. Então, é aquela coisa. Então, assim, eu só tenho que lembrar essas boas. Da igrejinha, do Santo Antônio, das procissões, da época da Ave Maria, no mês de maio, né? Que a santa passava de casa em casa. Que, infelizmente, se perdendo. Não existe mais isso. Então, a gente ficava ansioso para esperar chegar maio. Porque a santa ia de uma casa para outra. E era uma honra receber aquela imagem. Aí, no dia seguinte, está aquela casa saindo em posição para uma outra casa. Então, são memórias que, na verdade, quando eu conto para os meus netos, parece lenda. E não está muito distante, né? E não está tão distante. Temporalmente falando. É, é. E, assim, é muito triste porque não é uma coisa de Guarulhos. É uma coisa do Brasil. A gente não quer ter memória. Parece que o que ficou no passado é velho. E o que é velho é descartável. Então, a gente... Não sei também... Não existe exatamente um culpado. Eu acho que é uma cultura. Porque é muito fácil também você jogar toda essa culpa num... Sabe? Num poder público. Porque senão a gente seria meio um boneco ambulante deles. Que não é uma verdade. Porque a minha memória é a minha memória. Independente de quem é que esteja no poder, né? Mas a gente prefere também chegar nesse esquecimento. Então, é obrigação nossa. Também é obrigação deles. Mas se eles não fazem, fazemos nós. Não permitir que essas memórias se apaguem. Então, elas têm que ter esses registros. Hoje está na minha memória. Estou registrando aqui com vocês. Mas se amanhã ou depois esse vídeo se perder... Precisa ter outras memórias. Para não virar uma lenda. Você está falando, Rosa. É muito bacana porque... Eu sempre comento, sabe? Que o patrimônio é uma resistência. Que as coisas não são criadas para serem internas. São criadas para o seu uso. Aquilo que fica com a gente é o que se interneiza. E aquilo é uma resistência contra o tempo. Porque o tempo vive... Ele é mutante. E a gente tem uma cultura que está muito na ansiedade. Muito no futuro, né? O tempo todo. Então, você tem que pensar no futuro. O Brasil é um país do futuro. Todas as outras referências nos jogam para frente. Então, quando você fala... Eu adoro quando você fala isso. de que a gente tem essa responsabilidade de fazer essa passagem, de fazer... Porque, de fato, o governo tem todas as suas responsabilidades. Também ninguém vai tirar a resposta dele. Não, não. Mas o governo, ele reflete a nossa demanda. Ele reflete o que a gente julga de mais importante. Mas eu queria que você falasse também, Rosa, um pouquinho. Você contou uma trajetória ali. Super bacana. E eu queria saber um pouco também, se você se permitir, da sua relação com os outros ambientes da cidade. Aniversário da cidade, festa da cidade. Você começou a falar um pouco da passagem. Como que era, nesse momento, o trânsito na cidade, né? A participação. Era muito focado no bairro? Você participava? Tinha uma ligação? Como funcionava? Sim. Vamos voltar lá para a minha infância, meio adolescência. Vila Augusta. Vila Augusta ainda. Porque as grandes memórias estão na Vila Augusta. E naquele período, a influência religiosa, não só na minha família, como em Guarulhos, ela era bastante grande. O catolicismo era muito forte. Então, eu me lembro, além dos eventos, né? Que era promovido pela Igreja de Santo Antônio, tinha que... Ai, como que chama? Onde morava a Marina? Bom Sucesso. Bom Sucesso. Tinha Nossa Senhora de Bom Sucesso. Gente, era uma expectativa, que era no mês de agosto, era uma expectativa, era uma mini... Nossa Senhora Aparecida. E vocês iam até Bom Sucesso? Sim, eu tinha um vizinho, que ele tinha um caminhão, aquele basculante, então, ele lavava, jogavam os colchões, então, na frente ia ele, a esposa dele, a minha mãe, algumas senhoras, iam na frente, umas três, o que cabia, e o resto ia tudo em cima do basculante dele. Uma Romaria. Em cima do... A gente punha colchões, levava lanche, e para a gente, daqui em Bom Sucesso, você não tem noção do que era Bom Sucesso. Era o fim do mundo. Hoje está pertinho. Mas, assim, para a gente era uma aventura, e era uma alegria. E lá você também encontrava as raízes de São Paulo, ou a raiz do Brasil, que era a... Eu não me lembro os nomes daquelas pessoas que dançam com... Além... Da Catira, você está dizendo? Não, não era a Catira. Ou a Folha de Reis? É meio parecido com Folha de Reis, as colgadas, isso. Que, para a gente, é assim... A gente não ia para ver Missa. A gente ia para ver eles. A gente ficava encantado com aquilo. Que também, para os meus netos, é uma lenda. Para os meus filhos é uma lenda. Meus filhos não viram isso. Então, para mim, é muito triste. Não é só Guarulhos que está se perdendo. A gente está perdendo a nossa essência, a nossa história. Porque isso é uma verdade. Eu vivi isso. E eu não sei em que momento isso acabou. Nós não percebemos em que momento acabou. Não percebemos, isso é verdade. Porque quando vem o novo, a gente fica tão encantada com o novo, como se aquilo não tivesse valor nenhum. Como se aquilo perdesse o encanto, que não é uma verdade. O novo pode vir, ele pode ser fantástico, mas ele não inviabiliza o outro. Ele não é superior, ele é só diferente. Ele é mais uma alternativa. Que tem o mesmo valor, não tem mais valor. E se esse novo chegou, ele teve uma base. Que é esse ano... Sabe, eu estava refletindo isso antes de vir para cá. Sobre uma outra questão, mas é isso. A gente está acostumado a achar que a gente é tão criativo. Gente, a gente não é tão criativo assim. Alguém inventou a roda e depois disso, alguém veio, fez essa roda mais oval, deu coro para ela. Foi só inovando uma base. O grande inventor foi um só, o que inventou a roda. O resto veio fazendo adaptações. Variações em cima disso. Então, nós não temos essa capacidade que a gente, às vezes, por ego, a gente se coloca capaz de... Eu criei. Não. Você inovou em cima de alguma coisa. Isso não quer dizer que você foi melhor. O melhor foi que inventou, gente. Porque ele veio à base de nada. Melhor do que qualquer inovação, é a origem dela. Aquilo sim tem um grande valor, que é o passado. Que a gente está jogando fora. E a oralidade, ela é fundamental nisso. Eu estava lendo um livro do Davi Kopenawa, A Queda do Céu, Yanomami, e ele diz justamente isso. Que ele enxerga a importância, isso é uma visão dele, dos Yanomamis não terem relatado as suas memórias em palavras, escritas. Não tem nada. Por quê? Porque mostra a importância da passagem e do conhecimento de um para o outro. E quem domina a escrita esquece justamente de muitas outras coisas que não são faladas, que não podem ser colocadas ali. Então, quer dizer, é uma cultura milenar, tradicional, que tem dentro da oralidade e as suas manutenções até hoje. Também, nessa mesma filosofia, é os ciganos. Você procura alguma coisa sobre os ciganos, é muito especial, é muito raso. E é uma cultura... Gente, eu tenho a maior admiração para os ciganos. E eles trazem tudo. Eles conseguem manter uma cultura, eles não têm território, mas eles têm orgulho da nação que eles são, espalhado pelo mundo inteiro. E essa nação é um só, é um corpo só, com a mesma cultura. E por que nós estamos destruindo a nossa história? É a pergunta que eu faço. Então, abrindo mão disso, de ouvir. Você está entendendo? De tentar ouvir. Então, nem vou falar de Brasil, vou começar a falar de Guarulhos, porque não adianta você querer arrumar a casa do outro quando você não arruma a sua. E Guarulhos é grandioso, gente. Eu conheci pessoas fantásticas nesse período. Aí já, mais jovem já, foi quando eu conheci grandes nomes em Guarulhos, de pessoas que ajudaram a construir Guarulhos, cada um do seu jeito, dentro da sua... Eu tenho o maior orgulho que pra mim é um patrimônio nosso e a da Lila Figueiredo. Não pelo que ela é hoje. O que ela é hoje é a construção daquilo que ela começou lá atrás, que muita gente não sabe o que ela fez. Você entendeu? E foi uma iniciativa dela. As razões pelas quais ela resolveu fazer, não importa. O que eu sei que a minha mãe, ela frequentava o Recreativo aqui uma vez por mês, alguma coisa assim, que a da Lila promovia um baile de terceira idade. Nem existia essa palavra ainda. Mas ela já promovia esses bailes. A minha mãe não dançava, mas ela não perdia um baile porque ela reencontrava amigos. Conversava. Ouvia, lembrava. Ela ia pra reencontrar amigos. E ela voltava, ela ficava na expectativa do próximo mês. Ninguém comenta isso. Poucos sabem que a da Lila fazia isso. Eu não sei, inclusive, quem é a da Lila, gente. da Lila Figueiredo, é isso? Gente. Não sei. Por isso que você está aqui, pra me dar luz. Gente, deixa eu só terminar e concluir. Esse mesmo grupo, que hoje nós chamamos de terceira idade, de vez em quando ela tinha um contato na base aérea, ela conseguia ônibus, na empresa de ônibus, lá ia todos esses velhinhos, fazia um piquenique na base aérea. levava um violão com seus lanchinhos. Ela começou a despertar o interesse da cidade em ver que existiam pessoas que já estavam numa idade, que estavam em estado de abandono. Talvez nem ela tivesse tanta consciência disso, que fosse mais por um instinto. Mas se hoje nós temos aí, ah, não, não é isso, aí é um projeto federal. Não, em Guarulhos quem começou foi a Dalila. Não tinha esse nome de centro do idoso, recreativo, isso daí foi o poder público que fez. Mas antes de ter uma nominação, antes de ter um regulamento, existiu a Dalila Figueiredo, que por sensibilidade, por intuição, ela viu esse grupo de pessoas e deu uma nova oportunidade, uma identidade nova para isso que hoje a gente chama de terceira idade, que é nós, né? Que na época a gente era tudo novinho, dançando rock enquanto eles estavam lá escutando Nelson Gonçalves e outras coisas mais. Entendi. E a Dalila Figueiredo também uma pioneira em Guarulhos, mais ou menos aí no meio dos anos 90, 94, 95, mais ou menos, não tenho precisão. Ela montou uma casinha em Gopouva que cuidava de assistência à família, à violência doméstica, que também ainda não tinha esse nome, era um outro nome que eu não me lembro qual é. Mas ela dava apoio para mulheres e crianças de violência doméstica com o apoio da Igreja Católica. Uma coisa muito simplória, mas ali ela começou esse trabalho de dar assistência legal e proteção para a violência doméstica. Que posteriormente veio a Mariana Penha, que aí foi evoluindo. Mas em Guarulhos quem iniciou isso com um outro nome chama da Lila Figueiredo, que tem hoje uma das maiores instituições aqui em Guarulhos, uma ONG particular, é uma ONG, né? Sim, sim. Que ela dá toda a assistência para esse grupo. Hoje tem psicólogos, hoje essa migração que está vindo, esses imigrantes que ficam aí no aeroporto, hoje é ela em Guarulhos que dá suporte para parte desse povo que vem com a imigração. Ela tem uma parceria poder público com a da Lila para cuidar de pessoas com dependências químicas. Então, ela vai englobando, ela começou cuidando da família, da criança, uma coisa aparentemente, sabe assim, para a época era totalmente desnecessário. Porque era tão comum a violência doméstica, assim, aonde essa mulher está pensando em querer chegar? Ela sempre foi vanguarda. Ela sempre viu o que ninguém vê. Que volto a falar, eu estou falando porque conheci ela lá bastante, mas não o suficiente quanto eu gostaria. não sei se é extinto, se ela realmente era uma visionária. Fato é, ela é que iniciou em Guarulhos. Maravilha, maravilha. E pode anotar no seu caderninho aí da Lila Figueiredo que para mim é uma das mulheres mais fantásticas, é um dos nomes mais relevantes desta cidade. A Lila Figueiredo, vamos atrás, vamos conversar, sim. É. Vou aproveitar nessa pequena pausa que a gente quer saber um pouco mais também da sua relação com o Jardim de Santa Mena, mas a gente quer que você que está aqui nos acompanhando aproveite agora e se você chegou no meio, você que é nosso público rotativo, chegou, começou a ver o que está acontecendo, é o seguinte, gente, se inscreva no canal aqui na Guarulhos Cultural e na Você Guarulhos, deixa o like, a Rosa está dando uma aula aqui como sempre, gente, a gente aqui tem histórias, tem vivências, conhecer a sua cidade, merece o seu like, não gosta muito do Ivanilho, eu te entendo, deixa o like por conta da Rosa, tá bom? E também, põe o seu comentário, conta aí suas histórias, você conhece essas histórias que a gente está trazendo aqui hoje, você gostaria de ver outras histórias, se você que está aí também é empresário na cidade, tem interesse também de fomentar, né, esse trabalho, que a gente possa cada vez trazer mais pessoas, poder avançar com esse trabalho, por favor, seja um dos nossos apoiadores, venha fazer parte aqui da nossa tela, do nosso CG, para a gente poder fazer um memorial com vocês também, então, aproveite esse momento para poder mandar um WhatsApp para 11993912926, 11993912926, tá certo? E agora a gente vai te seguir aqui com a Rosa Mascarenhas e eu queria que você falasse um pouco dessa sua chegada no Santa Mena, porque saiu da Vila Augusta e foi para o Santa Mena? Porque na Vila Augusta eu nasci lá, aí eu me casei, né, então aí está na hora de mudar, né, a casa da mamãe, aí foi quando eu comprei a casa em Santa Mena, que hoje é um bairro muito bom, na época que eu comprei em 81, tinha, assim, a vila que eu morava, que eu moro, né, e dois cemitérios, então, e passarinhos que me acordavam de madrugada, de manhã cantando. Fora isso, não tinha mais nada, então, o ônibus passava cada meia hora pela suplicy e, de tempo em tempo, você vinha aquela carreata de carros indo para o cemitério, era o que se tinha de paisagem. Hoje não, hoje é quase o centro expandido, né, então, é um bairro muito bom. E é um lugar bastante agradável, eu, os meus vizinhos são bons vizinhos, não tenho problema nenhum, nunca tive, é diferente dos vizinhos da Agroagusta, mas a mudança, é a mudança de época, não é nem mudança de bairro, é a mudança de época. Também são vizinhos, são também acolhedores, e as mudanças, ela é natural. E ali eu criei meus filhos, ali os meus filhos se casaram, ali eu construí a minha vida adulta, né, e também é um bom bairro para se morar, mas as minhas grandes memórias, as minhas melhores memórias ainda estão em Vila Augusta. Só que nessa época moderna, é uma outra história. Então, como vocês sabem, a minha filha, ela veredou para a arte, e a gente, hoje a gente vive basicamente de arte em casa. Fala o nome da tua filha. Bárbara Mascarenhas. Um beijo para a Bárbara. Todo mundo fica ansioso aqui, as pessoas têm receio de falar os nomes, a gente quer saber tudo. A Bárbara, assim, na adolescência, eu trabalhava, uma preocupação de mãe, filhas adolescentes, adolescente, mãe na rua, fica difícil. Então, surgiu uma oportunidade de ela fazer um curso de teatro no Colégio Progresso. Para mim, foi um alívio, né? Ela se interessou, não vai ficar na rua, vai ficar fazendo um curso de teatro. Ela não estudava no Progresso. Não. Ela foi bolsista, que na verdade, ela nem, a princípio, ela não foi bolsista. uma amiga dela estudava no Progresso, por alguma razão qualquer, ela foi numa festinha lá no Progresso, foi anunciado isso, ela falou para a amiga dela, vamos, a amiga falou, vamos. A amiga que estudava lá, não gostou, ela gostou, falou, aqui eu fico. Aí, como eram grupos mistos, nem todos se conheciam. Ela se infiltrou, bem cara de Bárbara, ela se infiltrou, foi feita a seletiva, umas duas, três apresentações. Quando ela percebeu que ela fazia parte do grupo, ela chegou para o professor chorando, falou, olha, sinto muito, muito obrigado, mas não vai dar para eu ficar, porque eu não sou aluna. Aí, o professor falou, não, você vai ficar sim. Agora, a responsabilidade é minha. Não se preocupa com isso, que agora a responsabilidade é minha. E eu agradeço muito o Naim, porque ele foi muito gentil, depois até ofereceu uma bolsa de estudo para a Bárbara, que eu não aceitei, porque ela já estava no terceiro ano do colégio, não justificava fazer essa... Mas ele foi muito gentil, com esse curso de amador do Colégio Progresso, eles ganharam alguns prêmios, e quando ela terminou o colegial, o Senac, com o governo do estado, estava fazendo uns cursos, em parceria, e um desses cursos era artes. Lá vai a Bárbara se inscrever, e ela se formou em dramaturgia, pelo Senac, e daí para fora, ela foi, e a gente foi junto. Arrependimento mata? Não, porque a gente arrepende na hora que a gente olha as contas, porque as contas acumulam, a gente não paga a conta com arte. Mas, é assim, quando eu tiver dinheiro, eu faço, quando eu tiver dinheiro, eu faço, quando tem dinheiro, a gente volta e investe tudo em arte, e esquece que tem conta para pagar. Mas, isso é contagioso, tá, gente? E isso surgiu na Santa Mena. Então... E a mãe da Bárbara, quando começa a colocar no papel sua arte? Na verdade, eu acho que arte, ela é um leque, você não consegue sair, ter uma arte só, ela tem uma extensão. Eu sempre gostei de ler, né? Tem alguma preferência, assim, de infância, adolescência? Não, eu sou filha da ditadura, né? Então, vamos lá, eu sou filha da ditadura, filha única. Então, nesse período, não se tinha os recursos que tem hoje. Frequentava a biblioteca, não ter louvado. Sim, porque, como filha da ditadura, filha única, o que me sobrava? É. Então, eu lia, eu não tenho um gênero preferido, eu gosto muito também de história, tá? Mas, eu não tenho, é muito de momento, como que está meu espírito hoje? Então, meu espírito hoje está para a aventura, então, eu vou ler não sei o quê. Hoje, eu estou querendo mais ser reflexiva, então, vamos lá, ler uma filosofia. Então, eu não tenho, assim, exatamente um gênero. Porque eu também não bato muito bem, eu também, cada dia eu sou uma coisa, tá? Talvez seja por isso. E, enfim, e por ler muito, eu também gostava de escrever, mas sem nenhum, mas nenhuma pretensão. No final de, em 1912, o meu marido faleceu, o meu marido faleceu, e a gente era muito companheiro. Só que nesse período, minhas duas filhas já estavam casadas, com filhos, e ele faleceu de uma forma muito repentina. e eu fiquei meio sem chão. Então, não exatamente pelo falecimento dele, porque eu, dentro do acompanhamento, já não se tinha o que fazer, então, também, foi uma forma de eu me preparar. Mas, não sei se é um luto diferente, porque eu nunca tive outro luto, mas era um luto de, de perda de vida, não era perda de um companheiro. Eu não sabia mais o que fazer. Então, sabe quando você se sente impotente? Você não tem uma razão, para acordar e acorda? Aí você acorda, e aí, para que eu faço? Então, não sei explicar. E aquilo foi me angustiando, porque passava dias, não era exatamente, a ausência, dele, porque isso aí foi muito bem preparado, dentro de mim, essa partida. Mas, eu não via mais sentido, e aquilo foi me angustiando. Então, de madrugada, meu filho chegava, ia dormir, trabalhar, depois, ia dormir, aquilo me angustiava. Então, eu sentava, de madrugada, na mesa, então, pegava lá meu cigarro, meu café, meu caderno, e queria escrever. Mas, eu não queria escrever qualquer coisa, eu queria uma solução, para o meu problema. aí, eu comecei a lembrar, de algumas, algumas amigas, de problemas casuais, de algumas amigas, em determinados tempos, que de uma razão, ou outra, elas acharam uma solução. Elas tinham um determinado problema, e elas achavam, aí, assim, eu me lembrava, dessas histórias, e comecei a imaginar, e criar um personagem, só que esse personagem, para mim, ele tinha corpo, ele sentava comigo, na mesa. Então, meio que, eu contava para ele, esse meu desespero. Um alter-ergo. eu estou numa situação, de não ter como, eu estou com um problema, eu vou surtar, eu vou entrar, numa depressão profunda, porque, eu estou com um problema, eu não consigo achar a solução. Elas me contavam, a história, que eu já sabia, e aí, não é uma verdade absoluta, é uma parte de uma verdade, que é a história delas. Como eu recebi essa história, com o meu olhar, com o meu sentimento, com o que eu acho que era, então, foi, aí eu comecei a escrever as histórias. Elas tinham uma trajetória, em algum momento, elas surtavam, como naquele momento, eu estava surtando, e posteriormente, elas tinham uma solução. E assim, eu escrevi várias histórias. E isso ia me fortalecendo, porque, quando eu terminava uma história, no dia seguinte, eu acordava, esperando chegar de madrugada, para escrever outra história. Quer dizer, qual era o sentido, daquele dia para mim? Nenhum. Era esperar a madrugada, para escrever uma nova história. É coisa de doido? É. Mas isso é artista, gente. Não tem artista normal, tá? E assim, eu escrevi várias histórias. E deixei lá guardado. Aí surgiu a lei Aldeblanc. A Bárbara falou, mãe, tá aí. Falei, Bárbara, mas eu não sou escritora. Ela falou, tá aí. Você escreveu. Para você ser escritora, ele tem que virar livro. Se virar livro, você é escritora. Vamos tentar. Ela fez o Aldeblanc, ganhei. E foi fantástico. Eu agradeço muito, primeiro a Deus, porque eu sou bastante, bastante fervorosa na minha fé. E porque eu passei uma pandemia sem perceber. Quando começou muita televisão, muita informação, eu evitei a ouvir tantas informações. Gabriel e Bárbara e a Carla não permitiram que eu saísse de casa, porque eu já sou uma velhinha. Então, eu não ia nem na padaria comprar pão. Eles cuidavam dessas coisas. E nós ficamos enclausurados dentro de casa. Uma velha, dois jovens, um adolescente e uma criança. E como suportamos isso? Com a lei Aldeblanc. Porque aí eu me dediquei a esse livro. E aí eu não me vi escritora. Mas eu queria ser uma escritora. Então, eu fui tentar entender isso. Acompanhei passo a passo. O meu editor, o Eduardo Guimarães, fantástico. Ele teve muita paciência em me explicar cada situação. E com isso, eu passei uma pandemia sem ver. Foi fantástico isso. E aí eu descobri a importância de escrever. Hoje eu recomendo para qualquer pessoa. o meu primeiro livro é um filho que não tem fim. Porque parece que ele se acaba quando ele é editado. Se tornou um livro. Mas aí é a primeira fase. Depois ele vai para a mão de alguém que vai ler, que vai trazer um retorno. É uma outra sensação. E depois disso. Depois disso, você se alimenta daquilo e quer escrever mais. Então, vem um segundo filho que também vai ser eterno. Você entendeu? Hoje eu digo, você quer sair da depressão? Escreva. Não é assim uma coisa que eu escolhi. Eu escolhi fazer direito e não consegui completar. A minha profissão sempre foi dentro de finanças e acoplado com direito. Eu sempre trabalhei com inadimplência, renegociação de dívida. Então, a minha cabeça, a minha forma de pensar é muito racional, muito... mas gostava de ler. Ler era para mim um oássio, um relaxamento. Ele nasceu na Santa Mena, né? Tem muito da Vila Augusta, né? Nada. Nada. Porque todas as histórias surgiram na Santa Mena. Porque as memórias que eu tenho da Vila Augusta é da infância e da juventude. Então, que não fazem parte do livro. Esse livro, o primeiro livro e o segundo livro já é de uma fase adulta, madura. Porque eu comecei a escrever esse primeiro livro, eu estava com 60 anos. Né? Então, que hoje, eu vou falar para você. Eu tenho 35. E agradeço ao livro. Agradeço, sim. E a gente precisa fortalecer isso. E a gente precisa fazer boas entregas quando a gente tem... tem essa condição de ser premiada por alguma lei de incentivo. A gente tem que reconhecer o valor delas. Não é só uma obrigação do governo, mas também é uma obrigação nossa de fazer uma entrega mais perfeita possível. Claro. Porque quando a gente cobra, é um direito nosso. Mas a gente também tem que entender que o governo, a união, ele tem a obrigação de nos oferecer isso. E nós temos também a obrigação de fazer uma boa entrega. Vamos acabar com esse protecionismo, com esse coisa patriarcal que meu pai tem obrigação de me dar. nós temos que parar com isso. Tem que ser uma mão dupla. Eu tenho direito, sim. E como é direito meu, eu cobro do poder público. Mas eu também tenho a obrigação, sim, de entregar para a sociedade o que eu me propus entregar. E de preferência, da melhor forma que eu puder. Que nunca vai ser perfeita. Então, eu estou buscando também a me cobrar quando, nas duas vezes que eu fui contemplada, eu estou me obrigando a fazer o meu melhor. Porque quando você faz o edital, eu vou falar aqui bem claro, a gente quer ganhar. Isso não quer dizer que as contrapartidas, o que a gente está escrevendo lá, é uma verdade absoluta. É uma verdade para convencer o outro a me dar. Quando eu recebo, eu tenho a responsabilidade, aí a responsabilidade é minha, de cumprir o que eu falei. Sim. E que muitas vezes, vou falar isso com muita franqueza, esse segundo edital que eu ganhei do Paulo Gustavo, eu me comprometi de uma coisa que eu desconhecia. E agradeço muito por ter tido a ousadia de oferecer uma contrapartida que racionalmente, naquele momento, eu não tinha condição de dar. Porque eu tive que aprender nesse ano, me deu muito mais trabalho entregar a contrapartida do que o meu livro. Se eu soubesse que a contrapartida ia me dar tanto trabalho, eu tinha pedido o dobro. Mas foi muito grandioso, porque eu aprendi muito. Uma das contrapartidas foi um livro em braile. Lancei esse livro e ia fazer um determinado número em braile. Nunca tinha pego um livro em braile, na verdade, eu nunca conheci ninguém próximo de mim que fosse de baixa visão ou sem nenhuma visão. É muita ousadia, é muito, sabe, você se comprometer com uma coisa quando você não conhece ninguém, quando você nunca pegou um livro. Aí eu fui me ocupar em conhecer esse universo. Cego somos nós. porque o número que se tem de pessoas de baixa visão e cegas no Brasil é muito grande. É cadastrado, reconhecidamente, em torno de 700 mil. É uma minoria que não é tão pequena assim. E nós não vemos. Então eu agradeço a oportunidade de ter conhecido esse universo. Invisibilizados, né? Sim. É. Então eu fui, não é? Eu fui obrigada. Eu me coloquei nessa obrigação de saber do que eu me comprometi a entregar. Eu podia simplesmente mandar fazer o livro de braile e acabou, acabou. Mas eu queria saber o que eu estava entregando. E foi um grato, um grato presente, porque me fez eu ver o quanto pequena a gente é. o quanto ao nosso redor a gente pensa. A gente está cheio de certeza, a gente é tão cheio, a gente é tão absoluto de tudo e a gente não sabe de nada. Aí você vai falar assim, é uma minoria invisível. Tá? Eles é uma minoria invisível e são 700 mil, mais ou menos. O negro também é invisível, que também é uma minoria, que é não sei quantos lá, não sei quantos por cento. Os velhinhos também é invisível, que também é uma minoria. Só que é de minoria que fazemos essa nação, gente. Vamos pegar a sociologia, a sociologia que tem o estudo, e está certa, de agrupamentos para estudo da sociologia. Mas nós somos tão idiotas que a gente consome isso como uma verdade absoluta. Vira a verdade, né? Nós somos brancos. Então, eu não preciso ver os pretos. Vira uma verdade, né? Vira uma verdade absoluta. É, só quem mente antes diz a verdade, né? É, só que quando você começa a observar, eu também faço parte de uma minoria. Eu sou uma velhinha, gente. Estou com 70 anos. E você falou uma coisa logo no começo. A gente já está caminhando para o encerramento aqui do nosso episódio. Mas você falou uma coisa que está aqui na minha cabeça sobre a questão do esquecimento, né? e que você não se dá conta de quando que mudou, né? De repente, você está ali, de repente, você está numa conversa e você não sabe, mas aquela foi a última conversa que você teve com aquela pessoa, né? Então, você teve uma oportunidade que você estava vendo ali a festa, vivendo a festa, voltou para casa e mal sabia que talvez fosse a última vez que você fez naquela festa. Para encerrar, e agora a gente vai fazer sempre umas perguntinhas assim, para mais práticas, tem alguma festa ou algum espaço de Guarulhos que você não foi e queria ter ido e que já hoje não temos mais? Você fala, nossa, falavam tanto de tal lugar e eu acabei nunca indo. Não me lembro. Não me lembra? Não, porque... Então, foi todos que você queria ir. Assim, tudo. Tudo que eu tive a oportunidade, Lago de Vila Galvão, Recreativo, ali na... Guapouva, tinha a Associação dos Amigos de Bairros de Guapouva. Padre Bento, dancei muito no Padre Bento. Tinha um outro que eu não me lembro, não era o Guarulhão, tinha um outro que era um andar de cima, não me lembro o nome agora. As lanchonetes, eu acho que eu foi, eu estreei todas elas, assim, vai lançar, estava eu lá, tomando minha Cuba Libre. Então, assim, é, Guarulhos, eu... Viveu com... Vivi, vivi. Bosque Maia, na época nem era o Bosque Maia, a gente chamava de Matão, a gente já ia para o Matão. Então, é... O que você reviveria em Guarulhos? Isso aqui, ó, não existe mais. Deveria ter continuado... Olha, Guarulhos é uma paixão, então fica até difícil eu te responder isso, porque Guarulhos, para mim, eu não consigo ver outra coisa, tem muita coisa boa no mundo, mas nada é tão bom quanto Guarulhos. Eu reviveria tudo, eu reviveria a minha infância, a minha adolescência, a minha maturidade, aonde eu vivi, com as pessoas que eu vivi, essa cidade, assim, se vocês me deixassem, eu falaria três horas, porque essa cidade é encantadora, pessoas fantásticas, e nós precisamos resgatar é essas pessoas, é a memória dessas pessoas, porque tudo que se tem hoje pode ser muito bom, e pode ser até melhor, mas teve alguém que está lá atrás, que a gente nem sabe quem é, que começou, você entendeu? E você falou que o Bosco esteve aqui, a gente precisa trazer novamente os nossos cordéis, os nossos, vou trazer, depois a gente conversa sobre isso. Frequentou a casa dos cordéis? Muito, muito, gente, eu e o meu marido... Eu traria de novo a casa dos cordéis, então. Gente, Eu traria de novo. Traria de novo? Não, nós vamos trazer, que é isso? Que é o lugar que eu não vivi, que eu gostaria de ter vivido. Não, nós vamos trazer isso, já tem aqui, é que eu estou terminando aí um projeto, a entrega do meu Paulo Gustavo, você precisa conhecer o Chico, o Parque Chico Mendes. Conheço. Conhece? Sim. todos estão convidados, dia 17 do 11, às 4 horas da tarde, no Chico Mendes, Bosco Maciel, o Jack Mecatroth, que é o marido da Fernanda, que trabalha na... Sei, sei, o John Mecatroth. Vamos fazer... Infelizmente, o programa é gravado. É, vai dar certo. Então, porque nós vamos fazer, exatamente isso, buscando a memória, porque o hip hop, nada mais é, que o Repente, do Nordeste. Nós fechamos uma casa de cordel. Não, nós não fechamos, ela está dormindo, tá? Então, nós vamos trazendo o Jack com o Bosco para fazer uma palestra de literatura, falando da poesia de cordel, da poesia do hip hop, e os dois, depois, vamos fazer uma batalha. Vai estar lindo, e é um espaço lindo, que eu quero, sim, frequentar muito lá mesmo, parecendo ser distante, mas não é, porque é um pessoal acolhedor, é um espaço muito lindo, você precisa conhecer as pessoas que estão lá, são fantásticas, vou sugerir nomes aqui para você, porque é fantástico, e a gente, é nós que vamos fazer essa cidade. Não vamos cobrar, porque, na verdade, quando que a secretaria, ou o poder público vai fazer? Quando nós fizermos, gente. Isso não é, hoje, não é Guarulhos. A lei já diz, a mudança existe a partir de nós. É nós, povo, que fazemos a mudança acontecer. A lei não vai mudar, o governo não vai mudar, vai mudar quando nós mudarmos. Quando nós começarmos a fazer, eles não têm outra alternativa, a não ser fazer. Exato. Maravilha, Rosa. Gente, eu estou aqui com Todos Passam Pelo Fogo de Rosa Mascarenhas, porque eu ganhei, e o Evanir não. Mas vou ganhar. Então, eu quero fazer que tomar essa franca. E a sorte é que está com o dedicatório, senão, eu não vou responsabilizar. Aqui é o novo livro da Rosa. Quem quiser, depois a Rosa vai falar aqui nas suas redes, certinho, para se poder se despedir. A gente queria agradecer muito, Rosa, você ter vindo, pela generosidade de participar desse projeto. Muito obrigada. Eu queria que você aproveitasse e olhasse para a câmera 1, falasse seus contatos, como as pessoas podem seguir, inclusive, como elas adquirem o livro. Eu sou Rosa Mascarenhas, vocês podem me seguir no Instagram, Rosa F. Mascarenhas, e no Facebook, Rosa Mascarenhas. E através do meu direct, vocês podem solicitar o exemplar. Eu agradeço. O primeiro, você ainda tem disponível? Tem. Mulheres que eu conheci, ainda tem um número pequeno, mas já está fazendo a segunda edição. Ah, isso aí. Então, agora, todo mundo olha para a câmera 2. Pessoal, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui mais uma edição do nosso podcast Sotaque Guarulhense, toda terça e toda quinta, às 18 horas, nos canais do YouTube da Guarulhos Cultural e da VC Guarulhos. Um forte abraço e até a próxima história. Valeu. Obrigado.